Vocês lembram do vídeo que nós mostramos aqui, ontem da mulher flagrada, dando bebida alcoólica para um tatu? Pois é, ela foi identificada e chamada, inclusive, para prestar depoimento. O vídeo que provocou revolta em muita gente foi durante a comemoração da eleição da Prefeitura de Cidade de... Olha o nome da cidade. Cidade de Caridade, no Ceará. A Polícia Civil de Canindé, município vizinho, está investigando o caso e já identificou todos os envolvidos nos maus-tratos. Uma das pessoas é funcionária da Prefeitura de Caridade. Todos eles vão ser conduzidos a essa delegacia, ouvidos e devem ser responsabilizados por seus atos. Em Caridade, a eleição era disputada entre Simone Tavares, do PDT, e João Antônio Xerês, do PTB. O segundo colocado tem o apelido de peba, uma espécie de tatu. Por isso que o animal foi maltratado pelos eleitores. Esta advogada explica que a lei não garante que a funcionária possa perder o cargo que tem na Prefeitura. A pena máxima de um ano desse crime. Inclusive, ela sendo condenada, por exemplo, a pena máxima, o Código Penal ainda autorizaria a substituição da pena por uma pena restritiva de direitos ou de multa. Em publicação nas redes sociais, a prefeita eleita do município repudiou a atitude e informou que a Prefeitura irá colaborar com as investigações. A Sociedade Protetora Ambiental também repudiou o ato. A Sociedade Protetora Ambiental, mesmo à distância, vai acompanhar o desfecho de toda essa ação bárbara, covarde, desumana e cruel. A Sociedade Protetora Ambiental